Fala aí galera, Léo da Cássia aqui mais uma vez no vídeo de Cape Frontarcov, sejam muito bem-vindos ao episódio 57 da Incursão, estamos mais perto do que nunca, aqui está meu good, ai, 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 sai daqui cartunizando, suma menor, morra! Então a gente matou o player na outra lá, e daí ele estava cheio de BP, o que é uma maravilha, cara, coisa boa, tem uma BPzinha aqui para o borso do pai, estava full BP? Não, só tinha algumas, infelizmente, o que ele estava usando do Wave? Carculei, então tá, vou dobrar a minha Gloriosa, Thor, quanto custa esse Thor? Bem caro! DTKP não é muito caro, nem vou vender aí, e o ômega, não custa nada também, isso aqui vamos tomar, deletar isso, joga para lá, quantas tem dessa Ululô? Uma, duas, três, quatro, cinco, já tem dez, não precisa mais, peguei porque achei que não tinha dez ainda, hoje vocês vão aprender técnicas lendárias de fazimento de missão com Léo da Akatsuki, se prepare, isso aqui vai dar um choque em vocês, entendeu? Não sei se vocês vão aguentar tanta informação Ah, por que vender o MK40? Porque eu não gosto, quer usar? Usa, eu não gosto Pronto, é isto Pô, não tem espaço Agora tem Oh, esse não Então tá, então Tirar isso aqui daqui Aqui também sai Esse aqui vem Esse sai, esse sai, deixa eu ver O que vai para lá? Daí, municiona, óbvio Se sentinha Sai daqui também com isso aqui, cara Aham Então tá Estão preparados? Acho que vocês não estão, hein Vou contar uma verdade Ah é, tem que mudar o fone também, a gente vai ter que usar esse Então tá Isso aqui é Vestio Shanka Não vai dar para usar isso aqui também, vamos ter que comprar uma FAQ Dois, na verdade Não, um só tá bom, acho Uma FAQ Tá barato É, não muito Dois Um vai aqui Vou trocar ali E ali Vai um pouco de munição também Tá Então tá O que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer milhares de missões por segundo Tem mais munição? Ah, sai daqui com isso aqui Esse paracorte vai para lá O miúlo vem aqui no cantinho Parece que a incursão não deu certo O que que voltou? Uma T30 Maravilha, hein Não dá para botar em lugar nenhum Tchau, então Tenho paciência nessas coisas O que que eu ia fazer? Até me esqueci agora Lembrei 12 MP 12 12 A zero a gente já tem Já Tá ali guardadinha Não sei se vai dar para montar a arma Imaginei que não Tchau Legal Legal Jogo bom Jogo bom Vai tomar no cu, porra Caralho, velho Legal Até me coçar aqui Que nervoso Comprar uma Mousin Comprar 30 LPS Preciso de 30, velho Ah, vai 20 mesmo Vai que eu seja um cego E erra e tudo Também pode acontecer Essa vem aqui E agora M4 Deixa eu ver se não está podre Essa M4 Se bem que dá para olhar Aqui, né Eu que sou burro Aqui, ó Olhar aqui do lado Aqui no meinho Tá vendo? Eu que sou tanso E me esqueci dessa parte Descensa aí, arreçar Só um minutinho Então a M4 Vai ser Assim Não, vou botar o mini monstro Ahn Aqui Não É o Arc Comp Mini monstro Esse Tira Não, assim ficou horroroso O Geysel Não dá para botar, né Pode ser sem mesmo, velho Vai ser aí mesmo Aí, ó É a mesma cor? É Não for a mesma cor Eu nem boto Só aí Aí aqui Vai um desse Aqui vai o Raptor Para ficar bonito E aqui Ah, monstro Vai, vai, vai Agora foi Maravilha R.Sass com licença Muito agradecido Deixa eu pensar Se precisa de mais um Eu acho que não Não Vocês vão ver uma lenda em ação hoje Hoje sim Tá Não precisa mais que isso Só um carregador Tá Então é o seguinte Deixa eu ver que hora que é 11 Maravilha É de que hora Até que hora Isso aqui Das 9 até as 5 Então vamos lá Customs Opa, não Calma Peraí Né Vamos lá Maravilha Agora vai Customs 11 da noite Asegure tudo Bora Para a incursão Talvez eu tivesse Devesse ter vindo Com a visão noturna Mas agora já foi Eu não preciso Também não trouxe laser Não trouxe lanterna Não trouxe nada Isso tudo certo Então tá A 12 e o shank é para os players Correto Se tiver player aqui A gente já tá de 12 Já tá de shank Tamo com a P20 Também Não trouxe Alta 6 skev eu acho pra matar também Deixa eu ver Alta menos, ainda bem Hoje vocês vão ver uma máquina de completar munição Uma máquina de completar missão em ação Eu não quero ir pra ali, vai que os homens estejam ali Aí que complica Só precisava ter skev pra gente matar né, daí seria ótimo O sniper tá lá Não sei se eu vou ter a capacidade de enxergar ele pra matar ele Se jogou no... acho que ele se deitou É Tá deitado Não vou conseguir matar ele É o Richal Certeza Ó eu tô ferrado porque eu tô sem visão noturna É que eu sou acostumado a jogar sem visão noturna né, então Pra mim não faz a mínima diferença Uma vez ou outra tu se perde um pouquinho de não enxergar os caras, mas Com certeza é ele Tentar achar o player primeiro 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 É o Rechala. Tem que achar o player primeiro antes de matar eles. Mas nessas horas assim a visão do turno é boa, porque daí eu enxergo um pouco mais longe. Aqui eu não tô enxergando quase nada. Será que eles mataram o cara? Tá vendo? Técalos. Tchau. Tchau. Vamos lá. É ruim de andar devagarinho, assim que eles me pegam eles me matam. Estrela! Estrela! É só uma sombra. É. Valido! Põe! Põe! Eu matei uma Cadê a customs aqui? Não, eu não matei nenhum Aí a dica, venha com Visão noturna Põe! 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 Po readings! Deixa ele se matar. Dia normal contra o Reshala. Não sei como é que eu não morri aquela hora, sinceramente falando. Era pra mim ter morrido. Nossa, eles pararam lá e não me viram, velho. Graças a Deus. Não, não, não. Você não pode me levar! Você não pode me levar! Estou aqui! Não sei o que ele tava olhando Admirando o céu provavelmente Cadê esse skev mano, eu quero matar ele com essa musa Ah, já sei onde é que ele tá Essa missão é chata Que demora pra chegar a hora Pra tu matar o boneco Beleza E eu mais cego Vou entrar nessa casa pra mim recarregar a M4 Falta o Claudinei agora Se tinha algum player, o player morreu Maravilha Ele tá gritando ainda Eu acho Que não sobrou nenhum Posso tá enganado? Mas sempre Se eu tô falando Eu posso tá enganado Sabe onde é que ele tá agora Não morri Por sorte também Eu preciso de uma lanterna E eles pelo jeito tem várias Vou ver no Claudinho aqui Ele tava de MP5 Por isso eu não morri Só por isso Ele deve tá com ST Se ele tivesse com qualquer Uma das AK dele Eu tava morto Sai fora Isso aqui é um boneco dele? Não, acho que não Só um escape Um, dois, três Falta um Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É um player Eu só não sei o que ele tá fazendo Um, dois, três Seis aí, carindo Um, dois, três Um, dois, três Porra, tá vindo devagarinho aí, velho Sai fora Ah, isso aqui que eu queria Ah, isso aqui que eu queria Tá faltando um Ah, não, tá aqui Então tem um, dois, três Cadê o outro? Quatro Um, dois, três 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 É, agora M4 não cabe mais Vou jogar M4 fora Acho difícil alguém achar ela aqui Ué Peraí então Vou levar tudo Só vou ter que dropar no chão daí Caso eu queira atirar em alguém Onde é que tá esse Kev que tá falando aqui? Eu nem quero saber na verdade Dois Dois Mas é pra ser AP20 ainda Não dei todos os tiros de AP20 Com certeza É Parte ruim é assim, ó Não tô vendo nada, ó Por exemplo Se o cara tiver encostado na parede Eu nem enxergo É É É É É É Será que é um Kev isso aí, mano? Minha saída é aqui, né? É Minha saída é aqui Tá bom, então Toma de De AP20 no peito e não morre Beleza Então tá, né? Então tá, né? Voltamos aqui Tinha dado um tempinho Pra ver o Alan Jogando Resident Evil E agora eu voltei Então vamos fazer a mesma coisa de novo Maravilha Maravilha Não pode ser 11 mesmo Praticamente no fim já Falta dois Kev Pelo amor de Deus Que eu não vou conseguir matar dois Kev com Ah é Voltou algumas coisas aqui Duas SVD Nossa Agora não vou mais poder usar essas fones Tem que usar outra agora Esse aqui não dá pra botar junto com esse capacete ali Doze Vou usar uma semi agora Eu não sei como é que aquele cara não morreu Sinceramente falando Não sei mesmo como é que ele não morreu com aqueles tiros lá Era pra ter morrido Mas tudo bem, né? Se o jogo tá dizendo é verdade Vou botar um supressor dessa vez Deixa eu ver um negócio 73, 94 82, 105 Só que daí não dá pra usar o de 7 Tem que ser o de 6 daí Ah, mas por que que não dá pra usar o de 7, véi? Ué, 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 ué Tá, mas mesmo assim ficou 8 Não entendi, mas tudo bem Dá pra trocar o cano dela Dá, esse aqui é melhor, acho Ficou meu negócio 750, 710 Esse aqui é melhor Vou botar o salvo Nossa senhora Quero ver quem que vai conseguir levar isso aqui Só que dessa vez eu não vou usar o O negócio pra fazer a missão lá das DM4 Mas eu devia, na verdade Deixa eu ver que hora que é na custo É, dá pra fazer já É das 9, é? Às 9, às 5 da manhã Faltam dois O que que eu tinha aqui? Munição Comprar mais flechete já Flechete Não, mas eu vou usar assim Daí já faz tudo de uma vez Não precisa voltar pra fazer isso aqui na customs DM4 vai ser lendária Melhor M4 já feita na humanidade Eu tenho 5,6 ainda, né? Eu vou usar os restos dessa 5,6 Porém, não vou usar 5,6 não Vou usar 5,5 Cadê? Aqui Ah, dá pra comprar a M855 já Vou comprar A M855 não é ruim Dá pra usar tranquilo Vou botar mais flechete ali Ah, não vai dar pra usar esse Tem que ser o outro Tem que ser um AFAQ Meu Deus do céu Agora vai Podia levar dessa vez Ah, mas não adianta Não dá pra botar Nesse aqui não dá pra botar Ah, vamos sem mesmo Agora eu tô de lanterna 9 da noite E bora pra incursão Essa missão é um saco Vai remate Esqueves de noite KKK Sempre tem que ter um palhacinho Eu não tô vendo nada Fiquem tranquilos Que não é só vocês não Eu prefiro a 12 Que não é automática Ah, mas Léo da Cássica Se tu tivesse uma 12 automática Tu teria matado Aquele cara antes Ou teria gastado Todas as balas E não acertado Um tiro nele também Aquela lá Eu acertei os dois Ele só não morreu Porque Né Mas não vamos falar Sobre isso Geralmente tem Skeve aqui Daí eu acho que eu preciso Não vai ter, né Lógico que não Eu fechei essa porta Podia esperar ver se alguém Entra aqui Destruir ele na bala Manungo 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 Ah, não, é Tô indo aí, mano Espera aí Eu sei onde é que tu tá Me deu uma kill, papai É, acho que é uma má ideia Vem sem visão noturna mesmo Tchau Tchau Não, vou ficar esperando o palhacinho aí Dar uma de gamer e ficar correndo um lado pro outro igual um idiota Impressionante, cara Não tem um skev aqui também, vai tomar no cu Não tem um skev aqui Ok, vamos lá Tchau 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É claro que ele me viu primeiro, né? Óbvio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que o gamer não tá mais aqui. O jogador profissional de Tarkov. Ui, como ele joga. Tenho até medo. Vamos lá. 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 Ele gritou pra mim, né? Espero que sim. Eu espero que sim. Tô indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atirem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ver. Vamos lá. 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 Dava pra matar tudo aqueles podre lá Mas infelizmente né 12 automática Gastei todos os tiros antes de acertar alguém Tudo bem né Não tem problema Pelo menos matei um Foi mal Ah é tem mais essa ainda pra fazer Pelo amor Olha Um Putz falta pouco Aí falta 11 Eu vou fazer o seguinte na verdade Eu vou só me arrumar pro próximo incursão Mas não vou entrar nessa Tá óbvio Vou Deixar pro próximo episódio Skev Sniper Não 20 é melhor Skev Sniper é meio chatinho Pra morrer O ruim é que eu não posso Entrar de noite na 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 customs aí Não dá pra entrar de noite Sinceramente Não tem como Não pra fazer essa missão Não vou com automática Foda Presta pra nada Bom dia Eu tenho que retração Eu tenho que retraum É como Eu tenho que retraum Ini ser Sinceramente Por enquanto deixa eu montar assim, porque não sei se não vai dizer que não tem espaço. Quer ver? Só para garantir, né? Maravilha. Nossa, ficou 16 de ergonomia. Jesus amado. Mas também, 5 quilômetros. Nossa senhora, ninguém vai levar isso aí. Então tá. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu completei. Acho que não. Por enquanto é isso aí. É não. Dá para fazer... Ah, já sei como é que eu vou fazer. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Para todos os rapazes da casa, que nos vemos nos próximos vídeos. Deixa o like. Inscreva o canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Vamos lá.